Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Tiana Júlia, essa aqui é a Tia Stephanie. Nós estamos aqui, ó, de máscara, com álcool em gel na mão e eu vou tirar a máscara. Vou tirar a máscara porque o áudio fica melhor, vocês conseguem me entender. Seguinte, a partir daqui, nós vamos gravar sem a máscara, porque dançar com a máscara fica um pouquinho complicado, a gente não consegue respirar, mas nós vamos manter a distância certinho, estamos higienizando as mãos, tá? Então, fiquem com nossos vídeos. Então, crianças, agora eu vou passar o passo a passo da dança pra vocês. É do filme Descendentes, tá? E vocês podem usar uma maçã ou um limão, um melão, o que derem pra vocês segurarem, uma bolinha, qualquer coisa. Começa assim, ombro pra cima, no ombro, outro ombro, no pé e do lado. Aí a gente vai esperar quatro tempos, tá bom? Então, cinco, seis, sete, oito, W, subiu no I, explodiu e subiu no passeio, tá? Depois dessa, nós vamos subir, cintura, jogou, jogou, passou a maçã ou limão pro lado, pro outro e mostrou. Cinco, seis, sete, oito. Na segunda música, pra ficar um pouquinho mais fácil, nós vamos falar sobre o coração. Primeira parte, fez o coração, abriu o coração, segurou o coração, fechou a mãozinha e movimentou o coração. Agora, pra um lado e pro outro. Um, dois, três, quatro, de novo. Cinco, seis, sete, oito. Daqui, a mãozinha de fora vai passar e girar. São três movimentos em dois tempos. Então, é um, dois, tá? Daqui, bateu, segurou, segurou, cabeça, abriu, fechou, subiu e chutou. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Amém.